O gol do Corinthians Aldax aqui em Barueri, um golaço da Renata Costa. O gol do Corinthians Aldax aqui em Barueri, um golaço da Renata Costa. O gol do Corinthians Aldax aqui em Barueri, 21, depois do cruzamento da Yasmin. Ela amplia o placar aqui em Barueri, agora vamos para 2 a 0 o Corinthians Aldax. O gol do Corinthians Aldax.